E se fosse em 3D? Ah, e se fosse em 3D? Olha, e se fosse em 3D? E se fosse em 3D? Pronto, tu ficas com o som, tu ficas com a imagem, eu fico como produtora. Eu, por acaso, preferia ficar com a imagem. Eu também gosto mais do som. Pronto, então tu ficas com a imagem, tu com o som, e eu fico com a produção. Pronto, então vocês estão a organizar as entradas da realização. Ok. Mas uma coisa, o que é que tu percebes de produção? Pois também acho. Eu fiz um mini curso no verão, por isso eu percebo mais ou menos do assunto. Olha, e câmaras? Como é que fazemos? Vamos usar as do telemóvel. As do telemóvel? Ai, não tem muita qualidade. As do telemóvel, podemos utilizar as da sala de multimédia, que estão disponíveis. Ah, e as da sala de multimédia? Exato. E com o som, como é que fazemos? O som, temos a aparelhagem nova da escola, no Polivalente. Pois é, no palco. Eu posso ir recolher a informação pelas turmas, pelos alunos? Sim, eu estava a pensar em começar a falar com algumas pessoas para saber os horários e pesquisar um bocado com as funcionárias. Saber quando é que podemos ir às salas para gravar. A primeira séance comercial de cinema, audio à Paris, em 1895, feita por os frères Auguste e Louis Lumière. Eles prevoiam o visionário de 10 filmes de 3 a 4 minutos. E os biais cotados em francos. E os biais cotados em francos. Eu começaria por usar uma metáfora, fazendo ou afirmando que a escola é uma tela. E é uma tela porquê? Porque é um conjunto de materiais, é uma palete humana colorida e harmoniosa. O maior feedback que nós temos deste sucesso da escola, sendo o foco dela o aluno, é o testemunho de saudade deixado por muitos alunos quando os encontramos fora do espaço da escola. Legenda por Sônia Ruberti Eu andei nesta escola desde que ela abriu. Tenho muito boas recordações em todos os aspectos. Há professores que foram meus, que ainda hoje estão cá a dar aulas, que são professores dos meus filhos, que os meus filhos adoram. E aconselho vivamente, é uma escola com muito boas referências. Música Agora diz-me mesmo, não, que já está na... A nossa escola não temos hidrógola. Olha, já fizeste o equilíbrio dos brancos. Claro que já fiz o white balance. Pronto. Ação! Música Música Uma à direita ou uma à esquerda? A bola sai para lá, ou sai para lá, ou sai para o espaço do meio, de alguém a correr para o meio para ir buscar a bola. Não é? A bola aqui, os dois do mesmo lado. Música O curso de gestão de equipamentos informáticos é um curso direcionado essencialmente para montagem e reparação de equipamentos informáticos de uma maneira geral. É direcionado para a configuração e instalação de redes de computadores. É também, permite também criar todo tipo de circuitos analógicos e digitais e de uma maneira geral fazer a manutenção de sistemas informáticos. Em termos de saídas profissionais, ele permite dar seguimento a qualquer curso na área de informática, que os alunos vão devidamente preparados. E, para além disso, em termos de saídas a nível de empresas, portanto, a nível de profissões, poderia ser empresas públicas ou privadas, na área também de informática, mas mais direcionado para hardware, assim como comercialização de equipamentos informáticos. Uma das coisas que eu mais gosto nesta escola são os painéis feitos pelos alunos, principalmente o painel de descobrimentos, que está a entrada do Bloco A. No curso profissional técnico de mecatrónica, os alunos ficam qualificados para manutenção, reparação e adaptação de equipamentos diversos, quer nas áreas robótica, eletricidade, eletrónica, controle automático e mecânica. Na área da mecânica, os alunos explorarão as potencialidades do CNC para comandar máquinas de forma automática, utilizando ainda máquinas onde, de forma integrada, serão construídas pequenas peças. Na área da eletricidade e eletrónica, farão um estudo aos automatismos industriais, como, por exemplo, projetar e conceber quadros de comando. Terão conhecimentos na área de programação para PLC, farão uma abordagem ao mundo da robótica e respectiva prática no comando de braços robóticos. Irão trabalhar com sistemas de Arduino no desenvolvimento de projetos na área da eletrónica. Áreas de emprego, indústria de produção de componentes mecânicos de precisão, setor da indústria automóvel, área da robótica, instalação e manutenção de sistemas à vaca. Perseguimento de estudos, qualquer curso relacionado com as áreas de engenharia. Agora diz-me lá logo que está sendo que eu sou. Eu sei que nesta escola não há um mesidrógono. Trabalho nesta escola há 28 anos. O ensino é muito bom, tanto no ensino regular como no profissional. O calor humano entre alunos, professores e funcionários é ótimo. Assim como a recepção que é feita aos alunos que vêm para esta escola pela primeira vez. Também é muito bom. Eu sou mãe de uma aluna que frequenta a escola secundária de Irmezinde. Ela está no nono ano e quer continuar a fazer cá ao secundário. Gosta muito da escola, tem bom ambiente, não quer se educar. E prepara-se para entrar no ensino secundário. Espero que esta escola seja uma boa rampa de lançamento para o futuro dela, para o ensino superior, tal como foi para comigo. Foi aqui que estudei, foi daqui que fui para a Universidade, onde me licenciei em Comunicação e Marketing. Esta escola tem as melhores condições humanas e esperemos que em breve tenha também melhores condições físicas. No curso técnico de desenho gráfico, os nossos alunos ficam aptos a idealizar e marketizar projetos bi- e tridimensionais, utilizando aplicações informáticas como, por exemplo, o Photoshop ou o Illustrator. Por outro lado, também ficam preparados para acompanhar os processos de pré-impressão, bem como da impressão. Ao longo do curso, e a título de exemplo, os alunos realizam trabalhos como embalagens, cartazes, desdobráveis, sites ou ainda a criação de logótipos e de cartões de visita. Na conclusão do nosso curso, os alunos ficam aptos a trabalhar em empresas gráficas ou em gabinetes de design, bem como jornais, revistas ou editoras. Para aqueles alunos que quiserem prosseguir os estudos ao nível superior, poderão candidatar-se na área do desenho, bem como na área da multimédia. Sim, você, quando eu disse, eu agora disse que eu estava, foi a Rúana. Andam para eu falar do Pesidró, sabe-nos alguma coisa sobre isso? Temos um grupo de trabalho que funciona muito bem, dá-me-nos todas muito bem, trabalhámos-nos, articulámos-nos lindamente. Temos uma forma própria, muito própria, de recepcionar toda a gente aqui na escola, com carinho, com muito boa disposição e daí verificamos que todos os anos, que é inevitável, alunos e professores saem no final do ano e realmente vão com muita saudade e isto eu acho que é fruto do nosso trabalho, do grupo que realmente aqui temos, em que realmente deixamos saudades e que é gratificante para todos nós. Legenda Adriana Zanotto Uma das características positivas do nosso agrupamento é a integração dos alunos do pré-escolar no primeiro ciclo, que é feita de forma faseada ao longo do ano, com várias atividades conjuntas, que irá facilitar a sua integração no ciclo seguinte. Agora disse-me, não diga-se, nós aqui não temos Pesidró, porque usamos telemóvel. 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 viva, sempre a desenvolver novos projetos, novas ideias, novas campanhas, mas que não se fecha só dentro deste espaço, que está também aberta e ligada ao exterior, dá-se a conhecer, dá-se a conhecer as suas ideias. O agrupamento de escolas de Irmesinte é um agrupamento de referência, tanto a nível local como a nível nacional. Aprová-los estão os resultados escolares obtidos pelos nossos alunos, em todos os ciclos de ensino, desde o primeiro ciclo até o ensino secundário, onde temos muito orgulho a dizer que, durante todos estes anos, temos alcançado classificações excelentes, com muitos vintes à mistura, inclusive nas artes visuais, onde somos também uma escola de referência, ainda no ano letivo 2015-2016, alcançamos uma classificação extraordinária de 200 pontos na disciplina de desenho A. Somos também uma escola de referência a nível de intervenção na comunidade, com projetos extremamente interessantes e que, de facto, mostram a qualidade da intervenção dos nossos alunos e professores na ajuda à comunidade. Temos aqui um projeto da Amnistia Internacional, reconhecido já a nível nacional, projeto de agenda 21 escolar e também o nosso projeto de referência, que são os GUNAS, com intervenções extraordinárias na ajuda a famílias carenciadas da nossa comunidade. Ainda este ano, no ano letivo 2016-2017, eles conseguiram, através das suas atividades, serem considerados pela Fundação EDP, uma superescola solidária e, por causa dessa atribuição, nós vamos poder utilizar nos nossos documentos de correspondência o selo de qualidade da Fundação EDP. Este é uma escola e um agrupamento que tem muito para oferecer, não só a nível escolar, como também a nível de intervenção na comunidade. Tenho a certeza que, se quiserem vir para o grupamento de escolas de Irmezinde, vão gostar. Não vão ser só excelentes alunos, como também, tenho a certeza, e para nós, se calhar, é o mais importante. Vão ser excelentes cidadãos. A escola secundária de Irmezinde não quer um basidroglio. O liceu Irmezinde não quer um basidroglio. O liceu Irmezinde não quer um basidroglio. O termo basidroglio tem relacionado com os que me transportam, meus sistemas me amigam. Eles são constituídos de um resumo de tubos através do que... ...elevormige houtes são levadas por pernil ou vacuos. Ainda bem que nós não fizemos isso em três dias. Sim, eu concordo. Já viste a trabalheira que nós íamos ter? Concordo. Por acaso, eu preferia ter feito em três dias. Eu também preferia, por isso é que ainda estou com os óculos. Mas pronto, o resultado final até que ficou bem. Ah, também acho que este evento. Sim, eu concordo. Mas será que eles vão gostar? Agora podemos ver os créditos. Por acaso, olha, o fundo ficou muito fixo. É. É que já falei agora os créditos. Sim, pedias para o... Sim, meu título. Pensei, vamos fazer agora isso. Nós temos a lista das pessoas todas, não falta ninguém? Ah, eu acho que não. Vamos conseguir escrever a todos. Pois, foste tu que ficaste responsável por isso. Sim, eu acho que custa da agenda. Vamos conferir então, vamos verificar. Vamos verificar. Vê aí, ali. Isso. Quantas é que eram? Ah, são muitas? Pois é. Vai pôndo assim e depois vamos vermos. Chega um pouco mais para essa. Exato. E para baixo. Não põe as tudo na mesma linha. Não pode aumentar esta janela? Não, a janela. Acho que assim fica melhor. A janela posso? Sim, só para não usar. Ah, sim, fica melhor assim. Isso foi uma letra mais para mim. Eu acho que assim fica bem. Pois. Até a próxima. Até a próxima. Abertura